A região serrana do Rio de Janeiro viveu um drama muito grande naquela enorme chuva. Qual foi o ano? 2011, né? Janeiro de 2011, um desastre completo. Atingiu Terezópolis, Friburgo, atingiu menos Petrópolis, mas atingiu também. Enfim, até hoje nós não temos muitos daqueles moradores que perderam suas casas, não conseguiram ter suas casas construídas. Várias das pontes que tinham que ser feitas para que a vida das pessoas pudesse transcorrer e voltar a alguma normalidade também não foram feitas. Existe uma situação de abandono muito grande. A gente vem acompanhando isso. Houve uma CPI na Leste, que a gente não participou porque a gente estava em outra, que foi muito contundente no seu texto final, mas o governo trata com um enorme escasso. Mas nós vamos fazer uma visita agora, dia 9 de maio, a gente vai estar visitando a região serrana. A gente vai a Petrópolis e vai a Friburgo, não é isso? Petrópolis e Friburgo, no dia 9 e 10 de maio, a gente vai estar lá visitando, encontrando com os moradores, fazendo um relatório e seguindo na denúncia necessária. A gente vai ter a Friburgo, não é isso? Obrigado.